Meu nome é Leonardo Verino Porvoas, sou professor de Biologia, formado pela UERJ através do consórcio CEDERJ e serei o apresentador do trabalho a seguir. O título do meu trabalho é Horta Acadêmica, uma proposta extensionista para os polos regionais do consórcio CEDERJ, que foi elaborado em parceria com a professora Fátima Kizan da Marciano de Lacerda, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Introdução. Aumento populacional. Bom, segundo alguns dados da ONU, a população mundial já tem crescido massivamente, principalmente nas últimas décadas, podendo, segundo dados da ONU, chegar a quase 8 bilhões em 2024. E até mesmo ultrapassar os 10 bilhões em 2050. Ligado a isso, a agricultura convencional, ela precisou se reinventar para conseguir dar conta dessa demanda cada vez maior. Utilizando para isso maquinários de ponta, melhoria e seleção de sementes, além do uso de fertilizantes e agroquímicos. O problema é que o uso exagerado desses fertilizantes e agroquímicos pode acabar trazendo prejuízos, tanto para a qualidade do solo, para o lençol freático e também para a saúde dos animais e dos seres humanos. Nesse sentido, a agricultura orgânica serve como alternativa à agricultura convencional e pode ser trabalhada em diversos ambientes, como por exemplo no ambiente domiciliar, em escolas, em creches, asilos e até mesmo no espaço acadêmico. Pensando nisso, foi criado o projeto teórico Plantar e Colher, que nada mais é do que um guia, onde apresentamos diversas alternativas para que uma horta orgânica possa ser implantada nos polos de ensino à distância do C10. Essa proposta é inovadora, uma vez que, apesar da horta orgânica já vir sendo trabalhada de maneira recorrente no ensino básico e até mesmo no ensino superior presencial, o ensino superior à distância ainda é muito pouco utilizado. E esse projeto visa diminuir as dificuldades encontradas e promover alternativas para que a horta possa ser efetivada. Metodologia Foi utilizada uma pesquisa bibliográfica com abordagem quali-quantitativa, uma vez que as metas traçadas no projeto puderam também ser quantificadas através de um questionário que foi proposto. Esse questionário foi realizado com os tutores presenciais do curso de Ciências Biológicas do CEDERG, sendo enviado para os 42 tutores presenciais do curso de Ciências Biológicas, entre os dias 28 de julho de 2021 e 23 de agosto de 2021, e 23 tutores participaram dessa pesquisa. Aqui eu apresento uma das questões que foram colocadas no questionário e que podemos entender melhor quais são os benefícios e dificuldades, segundo a opinião dos tutores, para a implementação da horta. A questão foi a seguinte. Em sua opinião, quais os benefícios e dificuldades da horta acadêmica a ser trabalhada nos polos CEDERG como atividade de extensão? Alguns dos benefícios citados foram os seguintes. Uma produção alimentar mais saudável e livre de agrotóxicos. Uma maior interação entre os educandos e a comunidade. Além da complementação de novos conceitos e habilidades que não puderam ser abordados pelo currículo regular. Já as dificuldades citadas estão ligadas principalmente ao espaço físico disponível para o plantio, recursos financeiros limitados e a manutenção das hortaliças e frequência dos alunos ao polo. Nesse sentido, o projeto visa contornar essas dificuldades e promover alternativas para que a horta possa ser implantada. Aqui eu apresento a logo, que foi elaborada especialmente para a capa do nosso projeto. Em seguida, eu falo um pouco sobre a confecção das ferramentas. Nós sabemos que para dar início a um plantio, nós precisamos ter acesso a alguns tipos de ferramentas. Como por exemplo, uma pá, uma colher, um regador. E muitas dessas ferramentas podem ser fabricadas no próprio polo pelos alunos, utilizando materiais reutilizados. Que diminui os custos que seriam gastos com a horta. E além disso, também diminui o descarte incorreto desses materiais de natureza. Aqui eu coloquei dois exemplos que foram colocados no guia. Que é uma pá alternativa, feita com recipiente de amaciante. E uma colher alternativa, feita também com recipiente de amaciante. Ou um outro recipiente similar. Mini canteiros e hortas suspensas. Bom, os mini canteiros e hortas suspensas são uma alternativa aos polos que não possuem espaço suficiente no solo ou um solo inadequado para a plantação. Os mini canteiros podem ser feitos com pneus velhos, garrafas pets, vasilhas de manteiga, latas de alumínio e etc. Aqui eu também coloquei dois exemplos, que é um mini canteiro feito com pneus e um canteiro suspenso feito de garrafa pet. Realização da agricultura acadêmica Bom, nós sabemos que por ser um polo de ensino à distância, boa parte dos alunos e até mesmo dos funcionários não estarão disponíveis em tempo integral para estar participando do plantio. Nesse sentido, foi criada uma divisão de trabalho onde três ou quatro indivíduos vão estar trabalhando em uma semana. Na outra semana, outro grupo participa. Havendo então esse revezamento até o dia da colheita, quando os grupos podem então se reencontrar e realizar essa colheita de maneira conjunta. O consumo dos alimentos pode ser feito no próprio polo pelos atores envolvidos ou doado para alguma instituição pública ou privada que necessite desses alimentos, como por exemplo, escolas, creches, asilos e etc. Bom, por fim, foi possível então perceber a relevância da inserção da horta acadêmica para o desenvolvimento de conceitos sociais e ambientais para os atores envolvidos. Trabalhamos conteúdos presentes no projeto de maneira lúdica e contextualizada e auxiliando no processo formativo dos educandos e da comunidade à sua volta. O projeto se encontra disponível através de um link do Google Drive e pode ser baixado ou simplesmente acessado por todos que tiverem interesse. Eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção.